Oi, amores! Tudo bem? Já vou pedir desculpa pelo barulho externo, se tiver, tá? Porque eu estou gravando com a porta da sala aberta. Por quê? Porque está calor, né? Hoje é dia 21 de dezembro. Já gravei pra caramba, por isso que a voz está falhando. Hoje é dia 21 de dezembro, o verão chegou! Só pra cada cabeça aqui na minha cidade. Então vamos lá! Vocês já viram aí pelo título do vídeo que eu vou mostrar os meus top 10 de produtos que foram lançados em 2021. Eu já preciso pedir desculpa se eu mostrar pra você aqui algum produto que não foi lançado agora em 2021. Enfim, gente, desculpa, mas são produtos que eu realmente acho, acredito, que foram lançados agora em 2021. E foram, assim, os que eu mais usei, os que mais me impressionaram, os que eu gostei mais. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá! Então eu vou começar por maquiagem, que é o que eu mais divulgo no meu trabalho, né? Maquiagem. Vou mostrar pra vocês, assim, o que foi mais top, master pra mim de maquiagem, tá? Vou mostrar aleatoriamente, porque eu coloquei tudo aqui de forma aleatória. Não, vou mostrar aleatoriamente não, vou mostrar por partes, porque aqui é assim, vou mostrar de forma correta. Vou começar, então, mostrando a bruma da Nina Secrets com Eudora, a Nutri Fresh, que é uma bruma, assim, gente, que pra mim ela não... em momento algum eu pensei quando eu adquiri ela, quando eu testei pela primeira vez, ou esperei que ela fixassem a maquiagem, porque não é isso que eu procuro em produtos, tá? Eu não procuro produtos que fixem, ajudem a fixar a maquiagem, na minha automaquiagem, tá? O que eu espero de um produto? Que ela realmente revigore a pele, que ela traga hidratação, que ela traga vício pra pele, e é isso que essa bruma traz pra minha pele, tá? Então, assim, ó, eu já tenho outra fechadinha, guardadinha, porque o produto, quando é muito bom, eu faço estoque, sério. Bom, aí tiveram dois primers, que, assim, foram revolucionários pra mim, são primers que realmente funcionam pra minha pele, eu já vinha testando vários primers, e sempre primers siliconados. E aí foi onde eu me surpreendi e encontrei nesses dois aqui, a resposta pro que a minha pele precisa com relação a primer. Pele blindada da LF Pro, primer da linha Soul. Inclusive, eu falo, eu falo muito pra vocês, que eles são primos baratinhos, porque eles são muito parecidos. Ambos são primers com consistência parecida com o hidratante, a cor é branca, a textura deles é muito parecida, o sensorial também é muito parecido, quando aplica na pele também, a funcionalidade deles também é muito parecida. Tá? Então, esses dois primers, assim, são perfeitos e ganharam o meu 2021. Base, gente, eu tô com duas bases aqui, uma eu sei que não é lançamento de 2021, essa eu já sei, mas eu precisava trazer ela aqui pra mostrar pra vocês, que assim, essa base aqui, gente, ela é muito incrível. Gente, a minha pele fica linda nessa pele aqui. Base da Ruby Rose Baratex. Essa daqui na minha pele foi perfeição. Essa daqui é a Soft Matte, a minha cor é a Beige 4, e ela é perfeita. E a outra base que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, que ganhou o meu 2021, é uma base que foi reformulada agora em 2021, tá? Ela tá vegana, toda com os produtos. Gente, essa base tá maravilhosa. Base da linha Soul de Eudora, Ultramatte, foto de proteção solar 15, Oil Free, ela tem um lance aqui de Photo Effect, que ela deixa as fotos mais bonitas, né? Ela tem aí essa finalização pra deixar as fotos mais bonitas, tá? Então ela é maravilhosa. Foi a que eu mais usei em 2021, e a minha cor é a 25. Corretivo. Eu tenho dois corretivos aqui pra mostrar pra vocês também. Um foi lançamento atual, o outro já foi lançamento já mais no meio, no começo do ano, não sei dizer ao certo. O primeiro é esse daqui da Tracta, que é o Radiance. Ele é um corretivo de longa duração, textura soft, tem vitamina E e vitamina B3. Esse é um corretivo de acabamento alto, de alta cobertura. Mas, gente, ele é maravilhoso. Eu não sou muito adepta a nada assim de muita cobertura, né? Eu me assusto quando tem muita cobertura, mas esse eu gosto. Tenho duas cores, tá? Essa cor aqui que eu tô na minha mão é o 03 e ele funciona pra camuflar olheiras e manchas, tá? E o 02 pra iluminar. E um que foi lançamento recentíssimo, é esse daqui da LF Pro, o corretivo mousse. Gente, esse corretivo, ele é muito diferenciado mesmo. Eu nunca usei um corretivo que eu não precise selar com pó. Esse aqui, já usei sem selar com pó e foi assim, a funcionalidade dele foi perfeita. O sensorial dele é maravilhoso, cobertura na medida certa. Ele é um corretivo em mousse, gente. Perfeito, tá? Ganhou meu coração também. A minha cor é a 03. Aí a gente vai pra blush. Gente, eu amo blush. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos blushes e do blush, assim, bem saltadinho, né? Hoje eu trouxe dois aqui pra vocês pra mostrar todo o meu amor que, assim, ganharam meu coração desde 2021, que são os blushes líquidos e os blushes cremosos. Eu tô, assim, encantada com a qualidade desses produtos líquidos e cremosos. Tanto da Eudora, quanto da LF Pro, quanto de outras marcas, tá? Que eu adquiri hoje, eu trouxe essas aqui porque realmente foram as que eu mais usei. Esse daqui é o líquido da linha Sol no tom de pêssego. Esse produto é baratinho, fácil de aplicar. Inclusive, hoje eu tô usando um no tom rosa. Esse é o rosa. Inclusive, eu estou usando ele hoje, tá? Ele é muito bonito. E o outro, gente, que ganhou o meu coração também foi esse daqui da Nina Secrets, o pêssego, tá? Que é o cremoso. Mas tem o Amora Secreto também, que é lindo também. São produtos cremosos. Gente, maravilhoso. De paleta de sombras, nós temos duas aqui. Uma é a Electric Pink da linha Sol. Gente, a linha Sol, ela tá reformulada, mas ela tá, assim, incrivelmente maravilhosa. Ó, essa paletinha aqui, ela tem esses tons aqui de rosa. São tons lindos. Gente, pensa numa sombra pigmentadas, que esfumam com facilidade. É muito maravilhosa essa paleta. A outra paleta que eu tenho que mostrar aqui pra vocês é essa daqui que foi lançamento agora em 2021 também, a Red Diamond da linha Glam. Gente, olha isso. Perfeita, com cores sóbrias, coloridas, quentes, frio, cintilantes, de várias texturas. Essa paleta, assim, realmente ganhou o meu coração também. São 34 tons de tudo aqui pra vocês. Outro produto que ganhou o meu coração em 2021 foi a Essential Color da LF Pro A02, que são esses produtinhos aqui, ó. Contorno, blush e iluminador. Gente, perfeito. Acabamento sensorial, espalhabilidade, durabilidade, gente. Isso aqui é perfeito, é coringa pra você carregar na tua maleta de maquiagem, se você é maquiador, se você não é maquiador, mas na tua necessaire, na tua viagem. Isso aqui, ó, maravilhoso. Máscara de cílios teve essa daqui que foi lançamento também há pouco tempo da linha Soul, que é a Ultra Resistente Turbo 7.0. Ela resiste a altos treinos de crossfit. Então, vale a pena. O pósinho solto, gente, que ganhou o meu coração esse ano foi esse daqui da Eudora, tá? O pós solto da linha Glam. Ele sela a maquiagem de uma forma natural, bonita. Ele parece que faz um Photoshop, gente. Esse pó é muito maravilhoso. Incrível. Fiquei assim, de boca aberta com a qualidade desse produto. Pra finalizar de maquiagem, eu vou mostrar pra vocês um lançamento da Eudora também, que foi em 2021, que é o Dual Clinical, um batom dois em um. Ele tem esse daqui que é um glossinho, que se você aplicar todos os dias, o produto diz que vai deixar a sua boca aí como se fosse uma boca micropigmentada. E ele tem as cores. Eu trouxe esse canela aqui porque foi a cor que eu mais gostei. Não é esse aqui que eu tô usando, tá? É a cor que eu mais gostei. Então, gente, esse batom aqui vale a pena. Se você não conhece, vale a pena conhecer porque ele é muito, muito bom. Bom, de skincare, eu trouxe alguns produtos também. Trouxe um produto que foi lançado agora em 2021, que é simplesmente maravilhoso, que é o Serum Concentrado Regenera Gold da linha Dermonell Etage. Ele é um ser, uma antidade cinco vezes mais potente que uma antidade comum. E por ele ser um ser, o sensorial dele é muito bom, espalha habilidade, você usa pouquinho, consegue espalhar o rosto todo. Gente, ele é maravilhoso. Um produto que foi lançamento agora nos últimos, agora em novembro, gente, tá? Nem deveria estar aqui, mas vai estar aqui por quê? Porque ele é diferenciado, que é esse hidrageel nutritivo da linha Nina Secrets com Eudora. Ele é diferente de tudo que eu já usei, principalmente na pré-maquiagem, tá? O sensorial dele é diferenciado, a espalhabilidade, como ele fica na pele, depois como a maquiagem age na pele também. Ele é bem diferenciado esse produto, por isso que ele tá aqui. Um produto da LX Pro pra tirar a maquiagem, gente, que não podia estar fora daqui é esse Cleansing Oil. Gente, ele tira a maquiagem assim, ó, de forma eficaz, eficiente, ele tira tudo, não deixa vestígios, claro, sempre depois eu lavo, né, com gel de limpeza, mas ele é muito bom. Outro produto da LX Pro também que não podia não estar aqui é o tônico calmante, tá? O tônico facial calmante da LX Pro. Ele é um tônico que ele equilibra o pH da pele e ele traz desidratação, tá? E sem falar que o cheiro é maravilhoso. Eu amo esse tônico, não fico mais sem. Um outro produto que também não deveria estar aqui porque foi lançamento há pouco tempo, mas eu usei só uma vez e ele já ganhou meu coração, gente, é essa máscara esfoliante enzimática da linha Nina Secrets com Eudora. Gente, isso aqui é maravilhoso, deixou a minha pele numa maciez, eu consegui ver que a minha pele tava mais limpa, gente, é incrível. Então, ele tem que, ele merece estar aqui. Teste, porque você não vai se arrepender. Pra finalizar de skincare, eu tenho esse esfoliante labial aqui, ó, da Bruna Tavares, linha Bruna Tavares. É um gelzinho, é o Lip Scrub, é um esfoliante labial, gente, isso aqui é maravilhoso. Ele esfolia os lábios de uma forma eficiente e depois já deixa uma hidratação nos lábios e é muito maravilhoso. De perfume, gente, eu falei que ia trazer perfume também pra vocês, não poderia ser outro que o da linha Nina Segrets com Eudora. Esse daqui tá fechado porque é o que eu vendo. O meu já acabou. É o perfume que eu usei em menos de dois meses. Sério, se eu usei em dois meses foi muito. Ele é muito, muito bom esse perfume. Ele é cheiroso na medida certa e ele é maravilhoso, gente. Eu tenho mais três produtinhos que um eu sei que não é lançamento de 2021, mas ele merece estar aqui, que é esse óleo capilar da Lins Tancit Carité da Eudora. Gente, ele é um óleo poderosíssimo, e barato. Ele é muito barato, gente. Ele traz hidratação e maciez e ele ainda tem proteção térmica. Ele é antifreeze também, tá? Então, maravilhoso. Com baixo frizz de ciagem também tem que estar aqui porque ganhou meu coração no lançamento. Não foi lançado esse ano, não me engano, foi lançado ano passado, mas ele é maravilhoso, gente. Ele tinha que estar aqui porque é a minha linha de uso diário. Agora, pra finalizar com chave de ouro, linha capilar também, gente, é esse daqui. Eu tô com a caixa porque o shampoo está no banheiro. É o shampoo sólido da Eudora. Isso aqui foi um lançamento agora há pouco tempo e ele já ganhou o meu coração. Gente, ele faz uma limpeza, ele é um shampoo sólido micelar, então ele faz uma limpeza sem ressecar os fios. Eu sempre tive medo de usar produto sólido porque eu sempre achei que pudesse ressecar os meus fios. Ele não resseca os fios, ele limpa de forma eficiente, meu cabelo fica solto, sabe, macio e solto e é um sabonete em barro, né, gente? Não tem isso aqui, não tem plástico, né? Então, é vegano, é com papel reciclável, não tem crueldade animal, tá? E ele faz o quê, gente? Uma limpeza suave nos fios. Eu tô gostando bastante desde que eu usei pela primeira vez, assim, foi um produto que... Amores, esses são os produtos que ganharam o meu coração em 2021. Eu espero muito que vocês tenham gostado, quer saber um pouco mais de afinco sobre algum produto que eu mostrei aqui, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico pra vocês. Desculpa aí o barulho de férias, é assim, né? E eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o joinha e seu comentário aqui abaixo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!